Se você perder, você vai pagar as custas processuais? E aí, primeiramente, eu peço que você deixe nos comentários pra mim se você entrou com o seu processo com advogado particular ou se você entrou através da justiça gratuita. Ah, eu peço que você deixe nos comentários, você que entrou com advogado particular, qual foi a conta que você fez? Se era pra pagar depois da decisão favorável ou se era pra pagar a outra parte só em caso de receber o dinheiro, né? Porque existe uma diferença entre decisão favorável e receber o dinheiro. Decisão favorável é uma coisa, receber o dinheiro é outra coisa, né? Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que nos acompanha aqui no canal. Uma pergunta que tem crescido muito aqui na internet é se a revisão do FGTS aí continuar seguindo da maneira que está, pra você que entrou com a sua ação do FGTS, se você perder, você vai pagar as custas processuais, vai ter que pagar alguma coisa a outra parte, no caso a Caixa Econômica aí, que é a ré da história, porque você perdeu o processo, o que você sabe, né? A decisão do ministro Luiz Alberto Barroso, se ela continuar, não é que ela já está definida, você sabe que só vai valer a partir da deliberação, após ali a ata daquela decisão do FGTS. Então, nesse caso, você que entrou com o processo, vai ter que pagar as custas processuais aí, pra parte, pra outra parte, no caso aí, a Caixa Econômica. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo, e também trazer pra você uma orientação de que você ainda precisa calcular as suas perdas do FGTS. E a nossa planilha, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você, se faz muito mais necessária. Por quê? Porque você sabe que a decisão do ministro Luiz Alberto Barroso, que na quinta-feira vai continuar a votação, se todo mundo seguir ela, ou se pelo menos mais quatro ministros seguirem ela, ele diz, olha, vocês podem recorrer das perdas, porém, de outra maneira. Ou pela via legislativa, ou pelo acordo aí com o Poder Executivo, no caso aí, o Governo Federal. Então, pra isso, você precisaria saber calcular qual é o valor das suas perdas. E aí não vai valer uma estimativa de perdas. É necessário que você calcule aí, mês a mês, quais serão as suas perdas. Então, eu vou deixar atualizado, no link na descrição desse vídeo, a nossa planilha atualizada até o mês de março. Mas também vou deixar atualizada lá no nosso curso, que eu também vou deixar na descrição pra você, caso você deseja adquirir. Se não desejar adquirir, aqui no canal tem todos os vídeos ensinando como é que você preenche a sua planilha. Se você tiver alguma dificuldade de baixar a sua planilha, você pode pedir também no meu Instagram, doutor.equilibrio. Planilha atualizada até março de 2023. Então, vamos lá. Se você perder, você vai pagar as custas processuais? E aí, primeiramente, eu peço que você deixe nos comentários pra mim se você entrou com o seu processo com advogado particular ou se você entrou através da justiça gratuita, que foi aquilo que a gente ensinou aqui no canal, como entrar com o seu processo aí, de maneira grátis, sem pagar nada, através do TRF 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, e se você ainda quiser entrar com o seu processo, você pode? Claro que você pode entrar com o seu processo. E o meu conselho é, entre na justiça gratuita. Você não vai pagar nada por isso. Então, vamos lá. Doutor, eu entrei, né? Você já deixou nos comentários. Entrou com advogado particular, ou com advogado ou com a justiça gratuita? Se você entrou com a justiça gratuita, é só você lembrar. Você entrou com a justiça gratuita. Cadê aqui essa foto que eu quero? Logo, você não vai pagar absolutamente nada. Por quê? Porque você entrou com a justiça gratuita. É justamente isso. Você estava dizendo, olha, eu não tenho condições de ter um advogado, logo eu vou procurar a justiça gratuita. Lembra lá que você marcou aquela opção que renuncia a valores acima de 60 salários mínimos, dependendo do valor da sua ação? Por quê? Você estava dizendo, eu estou procurando notícia gratuita, eu sei que a justiça é gratuita, atua em casa e até 60 salários mínimos. Então, tranquilo, você não vai pagar nada. E lembrando, gente, a decisão do ministro Luiz Alberto Barroso foi o primeiro voto, que foi acompanhado pelo segundo voto do ministro André Mendonça. Então, ainda faltam mais oito votos. E aí, se nós tivermos mais quatro votos a favor da decisão do ministro Luiz Alberto Barroso, aí sim. Mas lembrando, ele disse que ele reconhece que houve perdas, só que, porém, ele não queria deliberar sobre elas. Você teria que procurar outras vias. E é por isso que faz necessária a questão de você calcular mês a mês. Tá, doutor, tudo bem, eu entendi. Eu entrei na justiça gratuita. Eu não vou pagar advogado, porque justamente o nome é a justiça gratuita. Mas, doutor, e aí? Eu entrei com advogado particular. Lembrando você, eu não sou advogado. Tá bom? Aqui no canal, eu deixei sempre que eu quero todas as minhas coisas. Doutor, equilíbrio é sobre finanças. Não é advogado. Tá bom? Mas você sabe que a gente está sempre orientando você aí também nesses quesitos dentro das normas da lei. Até porque eu te dei um pouquinho de direito. Isso não me garante falar sobre direito. É claro, eu não estou aqui quem sou eu para falar sobre direito, né? Mas a gente vai aprendendo. Tipo, justiça gratuita. Assim como eu não sou advogado, eu consegui te ensinar, você também consegue ver, porque são passos que estão disponíveis ali nos próprios tribunais. Mas vamos lá. Doutor, eu entrei com advogado particular. Vou pagar se a decisão for mantida, e no caso eu entrei com a ação, vou perder? Usa a lógica. Só para você usar a lógica bem aqui. Depois eu te mostro o fundamento dentro da lei. Mas primeiro usa a lógica. Toda lei, ela é fundamentada primeiro pela lógica. Nenhuma lei vai nascer sem antes ter uma fundamentação. Tem que ter uma fundamentação, certo? Sucubenses ou custos processuais, você está pagando porque teve despesas naquele processo. Tanto você que entrou com a sua ação, quanto a outra parte que foi reclamada, aí você já tira. A outra parte que foi reclamada, ela também teve seus custos processuais, para poder dizer que ela não era, tipo, a culpada, vamos dizer assim, né? Então, quando você entra com a sua ação, você chama um advogado particular, o que você faz? Você paga para ele executar o serviço dele. A outra parte, certamente você concordou com ele, que você só pagaria depois que tivesse a decisão e ela fosse favorável e você recebesse o seu dinheiro. Com certeza você fez algum tipo de acordo assim. Ah, eu peço que você deixe nos comentários, você que entrou com o advogado particular, qual foi o acordo que você fez? Se era para pagar depois da decisão favorável, ou se era para pagar a outra parte, só em caso de receber o dinheiro, né? Porque existe uma diferença entre decisão favorável e receber o dinheiro. Decisão favorável é uma coisa, receber o dinheiro é outra coisa, né? Então, você percebe só, se você entrou com um processo com um advogado particular, o que aconteceu com o seu processo? Ele ficou o quê? Suspense, não foi? Ele ficou suspenso aguardando o quê? A decisão do STF. Se ele está suspenso, qual foi o movimento da Caixa Econômica? A Caixa Econômica nomeou algum advogado? A Caixa Econômica teve que responder alguma coisa desse processo? Ainda não. Por quê? O processo está suspenso. Como está suspenso, a outra parte, quais são as despesas processuais da outra parte? Nada. Você vai ter que pagar o que, então, para ela? Nada também. Por quê? O processo estava suspenso, aguardando a decisão do STF. O processo estava suspenso, não houve custas para a Caixa Econômica, vamos dizer assim. Eu estou explicando para você aqui de maneira mais coloquial possível. Eu não sei usar os termos jurídicos, porque eu não sou advogado, mas só para você entender a lógica. A Caixa Econômica não houve nenhum movimento. Quem acabou, entre aspas, perdendo dinheiro se a decisão for continuar assim, foi você, que pagou lá para o advogado a parte dele para entrar com o processo. Só isso. Mas a Caixa Econômica não teve nenhum movimento, não teve nada. Então, o que vai acontecer é, o processo vai ser o quê? O processo estava suspenso, logo, a Caixa Econômica não teve nenhum movimento processual, não há custas nesse sentido. Deu para entender agora? Então, nesse caso, fique tranquilo, você não pagará nada, porque o processo estava suspenso. Logo, você não pagará nada. Então, quanto essa parte deu para você entender, vamos continuar agora falando sobre a questão da planilha. A decisão do STF é qual? É que você teria dois caminhos. Se ela continuar, gente, entenda uma coisa, é se ela continuar. Não é que é a definitiva. Não, é se ela continuar, faltam ainda mais oito votos, gente. Vamos esperar esses oito votos. Então, se ela continuar, ele falou assim, você pode ir pela via legislativa ou você pode ir através do acordo com o executivo. No caso, aí, viria o papel dos sindicatos. Então, para isso, você precisa calcular o quê? as suas perdas. E para calcular as suas perdas, a planilha vai estar o link da descrição para você aqui abaixo ou você pode pedir no meu Instagram doutor.equilibre, tá bom? Mas o que você não vai fazer é ah, o STF decidiu, vou desistir. Não, continua. Se ele está nos dando um outro caminho, vamos seguir esse caminho. Infelizmente, o Brasil é assim. Você sabe que no Brasil as coisas não são fáceis, não. São fáceis para outras pessoas, mas para você, trabalhador, não é não. Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido um grande abraço para o Equilíbrio e até o próximo vídeo.